Olá gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca, na videoaula vou ensinar a fazer esse caseado super fácil, ele é para iniciante, é um pontinho que gasta pouca linha, tá? Você vai aprender a fazer ele aqui passo a passo, nós vamos precisar de uma agulha 1.75, uma tesoura e uma linha para crochê, essa linha aqui ela é da Camila, e um paninho de prato aí, ou um pano que você gostar de treinar aí seus pontinhos, que você é iniciante, pode começar a treinar em algum paninho, tá bom? Então, serve para bordar a fralda de bebê, fica bem bonitinho também, que são pontos bem delicadinhos, tá? Eu gostei de bordar aqui esses pontinhos, vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos aqui passo a passo. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o material que eu utilizei aqui para fazer esse esse caseado, tá bom? Então, vamos seguir aqui passo a passo, ó, vou começar, vou começar nessa ponta aqui, ó, do paninho, já perfurei aqui para ficar mais fácil, vou dar a laçadinha inicial aqui, ó, aí você gira assim, prende aqui com o dedo e puxa para cá para dentro, tá? Agora, nós vamos aqui, vou dar um espaço aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, você vai lá atrás, puxa, e puxa para cá para dentro, puxando essas duas laçadas. Agora, nós vamos fazer aqui, é, descendo mais um pouquinho aqui, um espaço, você coloca a agulha aqui, um do ladinho do outro, tá? Para ficar bem juntinho o trabalho, puxa até a beiradinha do pano, para não ficar franzido, e faz um ponto baixo. Aí, você vem aqui, ó, mede a mesma distância desse primeiro pontinho aqui, ó, a mesma reta, para ficar por igual. Então, eu puxo lá atrás, e faço um pontinho baixo, tá? Ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou pegar essas duas laçadinhas aqui, e fazer um ponto picô. Puxei lá atrás, ó, e puxo essas duas laçadas, ficando esse biquinho aqui. Agora, vamos pular para o próximo. Vou dar uma distância aqui, mais ou menos, de um centímetro. Coloquei a agulha aqui, ó, puxo lá atrás com um ponto baixo, estica até a beiradinha do pano, e faz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer, vou descer mais um pouquinho aqui, tá? Tenta deixar a mesma reta desse aqui, ó, para ficar por igual o seu trabalho. Você coloca a agulha aqui, estica até a beiradinha do seu pano, e faz um ponto baixo. Agora, aqui, ó, você vai vir menorzinho aqui, na mesma reta desse primeiro, e vai fazer mais um ponto baixo. Tá? Ficando assim, ó. Tá? O do meio aqui vai ficar maior um pouquinho. Faço quatro correntes, e aqui dentro dessas duas laçadinhas aqui, logo no começo, vou fazer um ponto baixo. De novo, vou medir um espaço de um centímetro, já coloco a agulha aqui, e faço um pontinho baixo. Desço aqui mais um pouquinho, na mesma reta lá do outro, e faço mais um ponto baixo, esticando até a beiradinha do pano. Só pra não ficar franzido. Aí, de novo, aqui vai ter três pontinhos de baixo, que é um do lado do outro, tá? Vai ficar esse das duas pontas menor, e esse aqui maiorzinho do meio. Repito, quatro correntinhas. E faço um pontinho picô logo aqui no início. Sempre pegando as duas laçadinhas, tá? Ficando esse biquinho aqui, que a gente acabou de fazer. Pulo para o próximo. Vou medir um espaço de um centímetro, mais ou menos. Coloco a agulha aqui, e faço um pontinho baixo. Tá vendo, gente? Esse pontinho aqui é repetido, ele é bem simples. Você que é iniciante, é bem legal treinar esses pontinhos aqui. Vai ficar lindo nos seus paninhos aí. Você pode estar bordando com várias cores. Ó, fiz aqui um ponto baixo maior. E de novo aqui, ó, um do ladinho do outro. Esse menorzinho aqui, já faço mais um ponto baixo. Tá? Ficando assim, olha só que gracinha. Me acompanhei passo a passo. Vou fazer quatro correntes. E faço um pontinho picô logo aqui no início. Puxando essas duas laçadinhas. Tá? Agora eu vou pular aqui para o próximo, e vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Tá? Vou fazer até lá no finalzinho. Você vai acompanhando aí. Se caso você que é iniciante quiser voltar o vídeo, pode voltar até aqui, onde eu comecei esse biquinho aqui. E fazer aqui passo a passo. Tá bom? Vou completar na pontinha e já volto para estar finalizando. Olha, gente, já voltei aqui com o escaseado pronto. Olha só que gracinha que fica. Fica bem legal bordar uma fraldinha de bebê. Fica bonitinho também, tá? Essa cor aqui é delicada. Ó, chegando aqui no finalzinho. Eu fiz aqui os três pontinhos de baixo. E aqui no final eu não vou fazer esse biquinho, não. Vou fazer... Eu fiz aqui apenas uma correntinha aqui, ó. E venho aqui no paninho, na beiradinha do pano, já faço um ponto baixíssimo. Aí você perfura aí o seu paninho. Puxa pra cá, pra dentro. E faz um ponto baixíssimo, puxando toda a linha pra esse pontinho aqui. Agora você já corta a linha. E finaliza aqui com um ponto baixo, puxando tudo pra cá, pra dentro. Tá? Esse aqui é o arremate. Agora você vai virar do lado avesso. Vem aqui por trás desse pontinho aqui, ó. Aqui logo no início. E prende aqui. De novo, puxando tudo pra cá, pra dentro. Só pra estar arrematando aqui. Aí você pode cortar a pontinha aí. Se você quiser arrematar aí mais de duas vezes, também pode, tá? Só pra reforçar o trabalho. Bom, olha só como é que ficou. Não ficou com o biquinho aqui na ponta, não. Tá? Só pra ficar por igual esse aqui. Bom, espero que vocês gostem. Tá? Fazer esse caseadinho aqui. Muito obrigada aí, você que me acompanha, já se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho aí também, que eu sempre vou trazer vídeos novos no canal. Muito obrigada aí e até o próximo vídeo. Tchau.